Fala galera, e hoje a gente vai continuar falando sobre os times que estão na corda bamba entre se classificar direto para os playoffs ou disputar o play-in 2021 da NBA. Então, bora lá! E hoje a gente vai continuar o segundo episódio da nossa série de três episódios falando como está a situação dos times que estão na Berlinda ali, entre quarto e décimo segundo colocado mais ou menos na Conferência Leste e na Conferência Oeste, que estão na briga aí. Será que eles se classificam direto para os playoffs? Será que não se classificam para os playoffs? Ou será que vão jogar o play-in aí, que é os que ficam entre sétimo e décimo colocado de cada conferência? E a gente vai começar falando, assim como no primeiro episódio, nesse segundo episódio aqui a gente vai começar falando sobre os times da Conferência Leste. A Conferência Leste que ainda se mantém nove times nessa briga aí. E já para adiantar todos os times da Conferência Leste, mantiveram as mesmas posições do primeiro episódio. Então, vamos começar falando do Knicks, que está em quarto lugar. Eles tiveram um jogo só entre o primeiro e o segundo episódio, que foi contra o Clippers. Tiveram uma vitória linda. É o trabalho do Tom Thibalon que a gente vem falando aqui, que está mandando muito bem nesse New York Knicks, que ninguém esperava, né? Que ia estar aí disputando para ter um mando de quadra na Conferência Leste. Então, eles ganharam do Clippers, como a gente tinha previsto aqui. O Clippers que já está garantido nos playoffs, né? E o Knicks está vindo com tudo para cima. Então, ganharam e se mantiveram aí na quarta colocação. E os próximos jogos aí do Knicks é hoje, dia 11, contra o Lakers. E dia 13, que é quinta-feira, contra o Spurs. E eu acredito que vão ser jogos muito difíceis, porque Lakers e Spurs estão brigando também nessa luta aí para sair do play-in. A gente vai falar deles na Conferência Oeste. Agora, vamos falar do Atlanta Hawks, que está na quinta colocação. Mantiveram aí, tiveram só o jogo e ganharam num jogo duríssimo aí contra o Washington Wizards. Que, por sinal, foi o jogo que o Westbrook completou em 182 triple-doubles, passando o Oscar Robson e virou o maior recordista aí da história da NBA de triple-doubles. Mas a gente vai falar dele quando a gente falar do Wizards. Então, o Atlanta Hawks manteve essa quinta posição e está ficando aí mais tranquilo para fugir do play-in. A vida do Hawks agora até nosso terceiro episódio está mais ou menos tranquila. Eles têm outro jogo amanhã, dia 12, quarta-feira, contra o Wizards de novo. E eles têm um jogo na quinta contra o Orlando Magic, que vai ser mais tranquilo esse jogo. Agora, vamos falar do time que eu torço, o Miami Heat, que está na sexta colocação. Ele só teve um jogo, que foi um jogo de disputa direta contra o Boston Celtics. E o Miami Heat acabou mandando muito bem, principalmente na primeira metade do jogo. Acabou garantindo a vitória aí do Miami, que acaba abrindo uma diferença para o sétimo colocado, que é o Boston. Então, o Miami agora está abrindo dois jogos de diferença para o Boston. Mas a vida do Miami não está tão tranquila assim. Eles têm outro jogo contra o Boston Celtics hoje, dia 11. E no dia 13, que é quinta-feira, eles têm um jogo duríssimo contra a galera que está na frente ali da Conferência Leste, né? Contra o Seven Sixers. Em sétimo lugar, continua o Boston Celtics, porém, além da derrota que a gente acabou de comentar para o Miami, e eles estarem dois jogos atrás do Miami ali, sétimo lugar, que é uma posição ruim, né? Porque você está quase ali saindo da zona de play-in, que é o sexto lugar que o Miami Heat está. E o que aconteceu essa semana? Infelizmente, a gente teve a notícia que o Jalen Brown, devido a uma lesão, não vai jogar mais o resto da temporada. O Jalen Brown, junto com o Jason Tatum, estava destruindo essa temporada, liderando aí o Boston Celtics para essa campanha que eles estão até agora. Então, assim, sem dúvida nenhuma, uma perda gigantesca para o Boston Celtics. E que coloca todos nós em dúvida se esse Boston Celtics vai realmente conseguir ameaçar o Miami agora, nos próximos quatro jogos que faltam, para sair desse play-in. Eu, assim como muita gente, tenho minhas dúvidas, porque o Jalen Brown é fundamental para esse time. E até nosso terceiro episódio, o Celtics só tem um jogo, que é hoje, contra o Miami Heat. Hoje, terça-feira. Agora, em oitavo, o Charlotte Hornets, eles mantiveram essa posição também. Porém, ao contrário do que a gente achou, eles perderam para o Pelicans, o único jogo que eles tiveram aí. Lembra que eu apostei que, pô, o Pelicans que está sem o Zion, o Hornets provavelmente poderia ter ganhado. Mas, se acabou não ganhando, o Pelicans levou essa. E a vida do Hornets está complicadíssima aí essa semana. Hoje, eles têm um jogo contra o Denver Nuggets. E na quinta-feira, dia 13, eles têm um jogo contra o Los Angeles Clippers. Tudo bem que pode acontecer aquela lógica que a gente comentou até do Knicks. Pô, já que o Clippers e o Denver estão ali na frente meio que garantidos já, então, às vezes, eles podem tirar um pouco a mão e o Hornets acabar aproveitando aí para arrancar umas vitórias que eles estão precisando. Mas, eu ainda acredito que vai ser bem difícil por Hornets, vai ser bem difícil ganhar desses dois times. Em nono lugar, o Indiana Pacers, que eu não estou acreditando muito. Porém, eles acabaram aí, é lógico, né, perdendo para o Austin Wizards, como a gente comentou, que vem embalado. E, é lógico, acabaram ganhando do Cleveland, que o Cleveland está numa baixa. Então, pô, se perdesse para o Cleveland na situação que o Cleveland está, aí não tinha como mesmo. E essa semana também, para o Pacers, não está fácil. Hoje, eles têm um jogo aí contra o Philadelphia 76ers, que é hoje, dia 11, terça-feira. E, na quinta, dia 13, eles têm um jogo contra o Milwaukee Bucks. Então, essa semana aí é de jogos duríssimos para eles. Eles têm dois jogos contra os primeiros colocados aí da Conferência Leste. E, agora, em décimo colocado, o Washington Wizards, que acabaram ganhando do Pacers na disputa direta ali, o Pacers, que está em nono. E, só que acabaram perdendo para o Atlanta Hawks. Além do que, o Washington Wizards acabou encostando aí no Pacers, que está em nono, e no Hornets, que está em oitavo. Nesse jogo contra o Atlanta Hawks, que o Wizards acabou perdendo, como a gente comentou mais para trás, na hora que a gente estava falando do Hawks, o Russell Westbrook aí atingiu um dos maiores recordes aí da NBA. Um recorde que muitos jogadores da NBA achavam, meu, esse recorde é impossível. É impossível de alguém alcançar. Que é o maior número de triple doubles de todos os tempos, na carreira de um jogador. Que era o Oscar Robson, que tinha 181 triple doubles. E todo mundo olhava e falava, pô, impossível de chegar nisso. O Russell Westbrook, o Mr. Triple Double, chegou nessa marca, nesse jogo contra o Hawks. Ele atingiu uma marca de 182 triple doubles na carreira. Russell Westbrook, então, fez. E a gente viu a história acontecer na NBA. E o Washington Wizards tem uma semana mais ou menos ali, tranquila, né? Meio a meio, vamos dizer assim. Amanhã, quarta-feira, dia 12, eles têm um jogo contra o Hawks de novo. E na sexta-feira, dia 14, eles têm um jogo mais fácil aí contra o Cleveland. Em décimo primeiro aí, a gente tem o Chicago Bulls, que é óbvio, né? Como a gente falou, jogaram contra o Detroit Pistons, que é o último do leste. Tinham que ganhar e acabaram ganhando. E eles têm uma semana complicada. Hoje, eles têm um jogo no dia 11 contra o Nets. E na quinta, uma disputa direta aí contra o Toronto Raptors, que tá em décimo segundo. E pra fechar aqui a conferência leste, o Toronto Raptors, que a gente acabou de falar, manteve aí a décimo segundo a colocação. Porém, como a gente também previu aí, apostou, né? Eles perderam essa semana, o único jogo que tiveram pro Memphis Grizzlies. E a semana do Raptors tá mais ou menos complicada. E hoje, eles têm um jogo contra o Clippers. Na quinta-feira, dia 13, eles têm um jogo contra o Bulls. E pra fechar, na sexta-feira, eles têm um jogo contra o Dallas. Então, um jogo, assim, menos difícil é na quinta-feira contra o Bulls. Porém, o Bulls tá empolgado ali, que tá brigando pra entrar na zona de play-in. Então, a vida do Raptors vai ser complicada essa semana. Além do que, tá dificílimo pro Raptors tentar entrar na décima posição nessa zona de play-in. Faltam quatro jogos pra acabar a temporada regular. O Raptors tem que ganhar os quatro jogos. Lembrando que essa semana tem um jogo contra o Clippers e contra o Dallas. Jogos difíceis. E o Washington Wizards, que tá em décimo, tem que perder os quatro jogos. Além do que, o Chicago Bulls também tem que perder os outros jogos também. Então, a situação do Raptors tá bem difícil. E agora, a gente vai falar dos times da Conferência Oeste, que também mantiveram os oito times aí, as mesmas posições que a gente comentou lá no primeiro episódio. Em quinto lugar, aí, a gente tem o Dallas Mavericks, que manteve essa posição deles, que tava semana passada no nosso primeiro episódio. Porém, o Portland Trailblazers tá encostando neles. E os próximos jogos aí do Dallas é hoje contra o Memphis, amanhã, dia 12, contra o Pelicans. E na sexta-feira, dia 14, contra o Toronto Raptors. Só jogo contra o Memphis, que acho que acredito que vai ser mais disputado. Mas os outros dois jogos contra o Pelicans e o Raptors, acho que vai ser mais fácil pro Dallas. E o Luka Doncic tem que parar de ser expulso nos jogos, né? Todo um monte de jogo aí, ele tá sempre criando uma tretinha, justo ou injustamente. Às vezes, ele tá sempre sendo expulso. Então, calma aí pro menino Luka. O Portland Trailblazers mantém aí a sua sexta posição, encosta no Dallas Mavericks, porque essa semana, eles ganharam aí do Spurs e do Houston Rockets. E a semana do Portland tá complicadíssima. Amanhã, na quarta, eles têm um jogo contra o Utah Jazz. E na quinta-feira, dia 13, eles têm um jogo contra o Phoenix Suns. Só as primeiras colocações aí da Conferência Oeste. Então, tá difícil essa semana. Talvez o Portland não encoste mais no Dallas, porque a semana do Dallas tá mais fácil que a do Portland. Em sétimo lugar, a gente tem o Los Angeles Lakers. E por encrença que parível, o Los Angeles Lakers ganhou do Phoenix Suns essa semana. Um jogaço aí do Anthony Davis, que vem voltando aos poucos ao seu ritmo. E tomando a frente desse time, já que o LeBron ainda não voltou. E o Lakers agora encosta no Portland pra tomar a sexta posição aí do Portland, pra conquistar essa sexta posição e sair da zona de play-in. Lembrando que só tá um jogo de diferença entre o Lakers e o Portland. E essa semana, o Lakers tem um jogo muito difícil hoje contra o embalado New York Knicks. E amanhã, eles têm um jogo contra o Houston Rockets, que, na teoria, vai ser um pouco mais fácil. Em oitavo lugar, tem o Golden State Warriors, que ganhou os dois jogos que tiveram essa semana aí. Eles ganharam do OKC, que ia ser, igual a gente comentou, uma vitória teoricamente fácil. E, incrivelmente aí, o Stephen Curry com uma bola de 3 no final, o Golden State Warriors acabou ganhando do Utah Jazz, que foi um jogo muito difícil, mas o Warriors ganhou aí, mandou muito bem. Essa semana aí pro Warriors, hoje eles têm um jogo difícil contra o Phoenix Suns, mas, na sexta, dia 14, eles têm um jogo mais fácil contra o Pelicans. Em nono lugar, a gente tem o Memphis Grizzlies, que acabou ganhando todos os jogos aí dessa semana. Eles acabaram ganhando do Raptors e do Pelicans, que a gente tinha comentado, e encostaram aí no Warriors na oitava colocação. Essas disputas aí, entre colocações entre sete e décimo, é mais pra jogar menos jogos naquela disputa do play-in. E a semana do Memphis tá, teoricamente, aí mais tranquila. Hoje eles têm um jogo difícil contra o Dallas Mavericks, porém, eles têm na quinta e na sexta, dia 13, 14, dois jogos relativamente fáceis, que os dois são com o Sacramento Kings. Em décimo lugar aí, no limite da zona de play-in, a gente tem o San Antonio Spurs, que acabaram aí perdendo pro Portland, que a gente achou que eles iam ganhar, porém, eles acabaram ganhando do Bucks, que eu também falei que provavelmente eles iriam ganhar, porque o Bucks, como tá classificado, tirou um pouco a mão. E o Spurs tá com uma semana complicadíssima. Amanhã, quarta, dia 12, eles têm um jogo contra o Brooklyn Nets, e na quinta, dia 13, eles têm um jogo contra o New York Knicks, ou seja, dois times muito bons, e o Spurs tem que ganhar, pra garantir essa décima colocação. Então, vai ser bem tensa a semana por torcedor do Spurs. O Pelicas em décimo primeiro, a situação do Pelicas, assim como do Kings, tá bem complicada. Eles estão há três jogos aí atrás da zona de play-in, que é o Spurs em décimo lugar, como a gente comentou. Além do que, eles estão sem o Zion Williamson, que tá com uma fratura aí no dedo esquerdo, e tá fora aí por tempo indeterminado. Nessa semana aí, eles ganharam do Hornets e perderam pro Memphis Grizzlies, a gente achou. Eu achei, né, que eles iam perder pro Hornets, mas acabaram ganhando aí, e mantiveram essa décima primeira colocação. E a semana do Pelicans tá meio complicada, eles têm quarta, dia 12, um jogo contra o Dallas Mavericks, que eu acredito que eles vão perder. Porém, na sexta, eles têm um jogo aí contra o Toronto Raptors, que tá lá em décimo segundo do leste, então vai ser o mais disputado, e a chance deles ganharem é bem maior. E por último aí, nosso último time a ser citado, é o Sacramento Kings em décimo segundo, e a situação deles tá bem complicada, como a do Pelicans em décimo primeiro, como a gente comentou, porque o Kings tá três jogos atrás do décimo colocado, que é o San Antonio Spurs. E faltam quatro jogos pra acabar a temporada regular. Então a chance do Pelicans ou do Kings tirar esse décimo colocado aí, essa décima posição do Spurs é bem baixa. E nessa semana o Kings só ganhou do OKC e mantiveram aí essa décimo segunda colocação. E a semana do Kings tá difícil. Hoje eles têm outro jogo aí contra o OKC no dia 11, e no dia 13, no dia 14, que é quinta e sexta, eles têm dois jogos contra o Memphis. Então provavelmente eles ganhem hoje do OKC, porém, contra o Memphis quinta e sexta, provavelmente eles percam aí, e aí no próximo episódio a gente vai provavelmente sacramentar que o Kings não vai tirar essa vaga aí do Spurs na décima posição, e o Kings tá em décimo segundo. Então é isso galera, vou deixar mais dois vídeos aqui pra você continuar no canal. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, é lógico né, dê um like, se inscreva no Rebodank, pra você sempre estar alerta quando a gente lançar novos episódios. E é lógico né, pra você ajudar a gente a disseminar cada vez mais o basquete no nosso Brasil Zona Fora, que é o objetivo principal aqui do Rebodank. Então é isso, valeu, falou!